Fala futuros servidores do INSS, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso grande encontro aqui para falarmos tudo sobre esse próximo concurso do INSS, tá? Eu tenho certeza absoluta que você que tá aqui comigo aqui agora, você realmente tá em busca de uma profissão ali onde vai te dar estabilidade financeira, vai te dar estabilidade profissional, vai te dar aqui no INSS a possibilidade de você dar mais condições de vida para a tua família, eu acho que é todo mundo que tá aqui realmente veio em busca disso, não é verdade? E nós estamos aqui começando agora aqui um projeto começando do zero INSS, então é isso que você vai ter aqui comigo hoje, se você ficar aqui ao final aqui desse vídeo, você vai ter uma noção completa do que é esse concurso público do INSS e o que realmente esse projeto pode proporcionar na tua vida. Como eu disse, eu sei exatamente o que você veio buscar aqui, eu sei que você veio aqui buscar, quem sabe, sair desse teu atual emprego, num emprego talvez onde você trabalha muito, ganha pouco, e aqui no INSS você vai ter a possibilidade de dar mais condições de vida para tua família, você vai, quem sabe, poder ter mais qualidade de vida, tanto para você como para as pessoas que tanto você ama, tá? E eu acho que esse projeto aqui INSS, com a quantidade de vagas que são previstas para esse próximo concurso, realmente é uma grande oportunidade para você conquistar isso. Fala aí para mim, quem quer trabalhar no INSS? Trabalhar seis horas por dia, meu gente, daqui a pouco a gente vai falar aqui da jornada de trabalho, remuneração, mas assim, que eu posso garantir para você, assim como foi o último concurso em 2022, vai ser um mega concurso, esse próximo concurso do INSS. Vou trazer para você aqui todas essas informações, talvez aqui agora, agora, nesse dia aqui de hoje que você está aqui comigo, você seja, nossa, Fábio, por onde que eu começo? O que que eu tenho que fazer? Eu estou perdido, eu estou perdida, mas assim, como eu posso dizer, com centenas e centenas de alunos que eu tenho aprovados nos mais variados concursos aqui, todo mundo está nessa foto aí, todo mundo é aprovado em concurso público, todos eles chegaram como você aqui, como você está aqui agora, eita, né, o pessoal gritando, todos eles chegaram aqui do zero, começaram aqui, pegaram tudo que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? Pô, é assim que estuda, Fábio, é assim que faz, nossa, legal. E aí, foi em busca dessa grande vida, né, foi nessa jornada, entrou nessa jornada, porque passa nesses concursos, como o do INSS, eu gosto muito de dizer isso, não é sorte, passa aquela pessoa que tomou realmente a decisão de trabalhar no órgão como esse do INSS, visualizou já a vida lá no INSS, visualizou já a aprovação e foi em busca daquilo que a pessoa visualizou. O que a gente não pode fazer é se acomodar com a nossa atual vida, nossa atual condição. Então, assim, eu acredito que muitos que me procuram, nossa, Fábio, eu tenho que sair desse meu atual emprego, é o emprego justo, que me dá ali o meu dinheirinho todo mês, para eu sobreviver, mas não é aquele emprego que eu queria, que gera realmente uma grande oportunidade ali para eu ajudar a minha família. Então, assim, eu sei que realmente esse concurso do INSS é uma grande oportunidade, mas você precisa entender que você precisa, assim, tomar uma decisão agora. Vai focar nesse concurso? Vai realmente colocar todas as fichas nesse concurso? Sim? Então, vamos lá. Alguém aqui pode perguntar, Fábio, você com teus centenas de alunos aprovados, será que o teu método funciona para mim? Será que funciona comigo? Eu vou apresentar aqui para você, tá? Eu vou apresentar aqui para você a história de uma aluna minha que, com muita luta, com muita garra, ela foi lá, buscou a aprovação dela, mesmo com um filho deficiente, ela foi lá e conquistou a tão sonhada aprovação. Olha só. Não sei como, assim, foi muito rápido, porque eu não tinha tempo para estudar, realmente eu não estava estudando. O tempo que eu tinha, eu li alguma coisa sozinha, mas não dava, né, para fixar tanto, porque sem professor é muito difícil e a aula online me ajudou muito. Eu tenho certeza que eu só passei mesmo por causa do apoio que eu tive dos professores, que era como se eles tivessem mesmo dentro da minha casa, porque eu sentia apoio mesmo que... Então é isso, minha gente. Vamos lá. Estão prontos? Então, a partir de agora, nós vamos iniciar um projeto de aprovação no INSS. Vamos iniciar, a partir de agora, um projeto de mudança de vida que vai acontecer com você e eu vou ter um prazer muito grande de te ajudar nessa jornada. Professor Fábio, quando que vai acontecer esse próximo concurso público do INSS? Bom, tivemos o último concurso do INSS em 2022, né, foi um grande concurso ali, mil vagas, mais cadastro de reserva. E o que aconteceu nesse concurso de 2022? Ele vai vencer agora, em 2025, tá? Então agora em maio de 2025. O que eu já posso dizer para você é que todo mundo, todo mundo que passou ali no concurso foi nomeado. Todo mundo. Inclusive agora já vai ser chamada a última leva, né, os últimos aprovados. Não tem mais ninguém para chamar. Então, assim, é por isso que já estão já arquitetando um novo concurso público para o INSS. E o que eu posso dizer para vocês? Eu vou trazer um dado aqui para vocês que, de novo, vai acontecer um mega concurso do INSS com uma mega convocação dos aprovados, mais uma vez, justamente por causa de algumas informações que você vai ver aqui agora. Essa aqui, tá? Esse aqui é o documento, tá? Já solicitando um novo concurso para o INSS, tá? Esse próximo concurso a gente vai focar aqui o cargo de técnico do seguro social, que é um cargo de nível médio. Então já para esse próximo concurso, é o concurso nacional, vagas para todo o Brasil, 5.084 vagas, tá? 5.084 vagas. Existe uma luta aqui do INSS para aumentar, inclusive, essa quantidade de vagas, porque a situação hoje de servidores dentro do INSS é desesperadora. Então, assim, já tem, tá? Uma sinalização de uma proposta orçamentária desse ano, de 2024, para quem sabe, nesse próximo concurso, chegar a ter, inclusive, aqui, ó, chegar, inclusive, a ter 9 mil convocados. Então, fazer um concurso ali para 5 mil, né, 5 mil aprovados, vai chamar muito mais do que o número de vagas do edital. Mas por que, Fábio, que está uma situação desesperadora, já teve um concurso do INSS, já vai ter outro? Minha gente, para o cargo de técnico do Seguro Social, hoje, hoje, agora, de cargos vagos que tem lá no INSS, chega, minha gente, chega a 20 mil cargos vagos. 20 mil cargos vagos. E a intenção do governo é, justamente, retirar aquela fila que tem no INSS de pedidos ali, de auxílios, de benefícios, que é uma coisa assustadora. Então, apenas a contratação de servidores, apenas a contratação de mais e mais servidores, vai fazer com que, realmente, essa fila lá no INSS a reduza, tá? Então, é por isso que vai ter esse novo concurso público em 2025 para o INSS, tá? Então, vamos ter aqui, provavelmente, a comissão, já vamos ter, a comissão organizadora desse próximo concurso, já no início de 2025, pelo que a ministra Esterdeck, né, que é a ministra que coordena os concursos hoje, do Ministério de Inovação e Serviços, né, em janeiro, provavelmente, já vai ter a formação da comissão, que é quando roda o novo orçamento, né, o orçamento de 2025 mesmo, e aí, provavelmente, já vai ter a formalização de uma banca organizadora, tá? Pelo que tudo indica, a banca organizadora desse próximo concurso do INSS 2025, a INSS 2025, vai ser, tá, vai ser aqui, o SEBRASP, a mesma banca do concurso passado, tá, a mesma banca do concurso passado. Fábio, quando que você acredita que esse edital será publicado? Esse edital, pelo que andar da carruagem, a ideia é publicar no primeiro semestre de 2025. Então, no primeiro semestre de 2025, é a ideia de publicar um novo edital do INSS. Acontece que essas provas, tá, gente, elas são muito, é um concurso muito rápido o concurso do INSS, tá? É só uma prova objetiva. Esse cargo aqui de técnico do seguro social, que é de nível médio, é só uma prova objetiva, tá? Uma prova ali de marcar ali 120 questões, não tem redação, é 120 questões, em três horas e meia, já era, tu já resolve a tua vida. só que do edital para a prova, em torno aqui de 60 dias, pessoal. É em torno de 60 dias. E aí, o que que a galera se dá mal? O que que a galera se dá mal? O que que é o erro mesmo, né? É o cara esperar o edital ser publicado para ele querer começar a estudar para um concurso público como esse. Esse concurso de técnico do seguro social, de nível médio aqui do INSS, é um concurso fácil. É um dos concursos mais fáceis que tem. Quantidade de disciplinas, quantidade de assuntos. Então, assim, como a base desse próximo concurso vai ser realmente o concurso exterior, a gente pode dizer, cara, é um concurso mamão com açúcar. Mas, mas, não é mamão com açúcar para você começar a estudar do edital para a prova. Então, quem realmente são os aprovados nesse concurso do INSS? As pessoas que começam a estudar agora. Agora que estamos nessa fase de planejamento, de preparação já para o lançamento do edital, é agora que você tem que acordar já para iniciar a tua preparação, tá? Como eu disse, esse concurso vai ter ali banca, prova, tá? Prova ali, é só, esse cargo de técnico aqui, é só prova de questões e pôr. Passou na prova ali, sai a lista de aprovados, 30, 45 dias, convoca para o exame médico, tá? Aí, ó, nomeação posse, né, gente? Nomeação posse. Então, assim, é muito rápido. Talvez, talvez, tá? Em torno ali de seis meses depois da aplicação do edital, prova, curso de formação, tudo ali, cara, você já esteja sendo nomeado e empoçado no INSS. Quem sabe, se Deus quiser, e a gente está trabalhando para isso, ainda em 2025, você já mude a tua vida. Ainda em 2025, você já, consiga já, realmente, entrar com um lugar, um emprego para a vida toda, um emprego ali para você ter estabilidade financeira. Fábio, quais são os requisitos para fazer esse concurso do INSS? Muito fácil, pessoal. Primeiro, tá? É ter ali, ser brasileiro nato ou naturalizado. Eu estou falando isso agora porque tem muito, muita gente da Venezuela entrando em contato comigo, querendo estudar para concursos, né, como esse do INSS. Se a pessoa não for, pelo menos, brasileiro naturalizado, a pessoa não pode fazer o concurso, tá? Tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Tem que ter ensino médio completo na data da posse. Fábio, ainda estou no ensino médio, tá? Posso me preparar para esse concurso? Pode. Na data da posse, quando você for tomar posse lá no cargo do INSS, que você tem que ter lá a comprovação do ensino médio completo, né? Um outro ponto aqui é a idade mínima, como eu disse, 18 anos. Então, você que tem 18 anos na posse, tá? Então, Fábio, eu tenho 17 anos, posso fazer o concurso? Pode. E a idade máxima é 75 anos. 75 anos. Então, assim, não interessa a idade de vocês, né? Não interessa se você tem 30, 40, 50 anos. Se você tem até 75 anos, você pode fazer esse concurso do INSS, né? Temos o caso aqui do seu Roberto, né? Passou aos 64 anos. Aos 64 anos, o seu Roberto conquistou a aprovação. Então, assim, gente, uma mega oportunidade. É uma mega oportunidade. Fábio, quanto é que está ganhando hoje, tá? Um técnico do seguro social, que a gente está focando aqui o cargo nível médio, de técnico, mas você que tem nível superior, você pode fazer esse cargo também, né? Então, assim, hoje, eu trouxe aqui uma tabela, tá? E, realmente, ela não está 100% atualizada. Eu já dou o valor da remuneração atualizada, tá? Mas isso aqui é para você perceber que lá no INSS não tem muitas promoções, assim, as classes aqui, porque tem uns lugares, né? Que tem aqui mais... Vai A, B, C, D, E, F. O cara chegar na última carreira ali, né? Ele demora muito, 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 muito. No INSS, não, né? Você vai ganhar ali, nessa tabela aqui hoje, está dando aqui quase 6 mil reais, mas, na realidade, é isso, né? Você ganha quase 7 mil reais hoje. O inicial hoje do INSS é quase, quase 7 mil, tá? E aqui no final está dando 9 mil e 99, mas já está beirando isso aqui, já é 10 mil reais. Então, hoje, você tem essa escala aqui no INSS. Então, hoje, pegando aqui a nossa atual tabela, tá? O INSS aqui fez um acordo, isso aqui está no site aqui do governo, tá? No próprio site aqui do governo. Agora, ó, 29 de agosto de 2024. Agora, 29 de agosto de 2024. O sindicato do INSS fez um grande acordo com o governo para o inicial já estar quase 7 mil reais e a remuneração final 10 mil reais. 10 mil reais para você com cargo de nível médio. Eu quero que você comente aqui onde, na CLT, em carteira assinada, uma pessoa com apenas destino médio tem a oportunidade de ganhar 10 mil reais. Mais de 10 mil reais. Me fala. Me diz aqui um lugar com apenas destino médio na iniciativa privada de carteira assinada, de CLT, onde uma pessoa ganha 10 mil reais. Não tem. Não tem. Tem gente com nível superior. É verdade ou não é? Quem aqui tem nível superior? Tem nível superior. E hoje não ganha um salário de 10 mil reais. Então, por isso que eu estou te dizendo, gente. É uma mega oportunidade. É uma mega oportunidade. Só que ainda tem mais aqui. Esse concurso do INSS, a jornada de trabalho lá do INSS é uma coisa que eu queria perguntar de vocês. Qual dessas jornadas, quando você conquistar a tua aprovação, você já vai ter um salário lá, vai chegar lá no salário de 10 mil reais, mas quando você chegar lá no INSS, qual dessas jornadas de trabalho você vai escolher? A primeira delas é você trabalhá-la no INSS de sete da manhã até uma da tarde. Seis horas só. Isso aqui é uma das jornadas. Ah, Fábio, mas tem que trabalhar de manhã, eu gosto de dormir até tarde. Beleza, o INSS é uma mãe. Você pode trabalhar lá se você quiser. Você pode trabalhar lá das 13 às 19. Ai, Fábio, maravilha! Maravilha! Mas pode ter alguém ainda. Pode ter alguém ainda que fale assim, mas Fábio, ai, eu queria trabalhar de casa. Eu queria trabalhar... Ai, esse negócio de trabalhar lá no INSS ou de manhã ou à tarde, né? Ai, ai, eu queria trabalhar de casa. Filhos, no INSS tem, inclusive, o teletrabalho, para você trabalhar em casa também. Lógico que tem algumas metas ali diárias que você tem que atingir. Então, você pode trabalhar até de madrugada se você quiser, né? Até de madrugada. Mas você vai ter que atingir algumas metas lá no sistema lá do INSS. Então, a jornada de trabalho do INSS é seis horas diárias. Seis horas diárias, tá? Você escolhe ou o turno da manhã ou o turno da tarde ou você ainda pode ir para o chamado teletrabalho, tá? Hoje, 50% dos servidores do INSS estão trabalhando no que diz respeito ao teletrabalho, né? Aí, eu trago mais ainda para vocês o seguinte. Esse concurso do INSS, ele é um concurso muito diferenciado no quesito quantidade de disciplinas. Eu, assim, ajudo pessoas a também estudar para outros concursos grandes, assim, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, concursos de tribunais, né? Tribunal Superior Eleitoral, TRFs e tal. Cara, esses outros concursos são concursos ali com 12, 15, 18 disciplinas. Você ouviu certo. Tem concursos aí que tem 18 disciplinas. Imagina você ter que estudar 18 disciplinas. O INSS é completamente diferente, tá? Esse cargo de técnico aqui do seguro social, nós temos aqui, olha só as disciplinas. Nós temos português, ética, direito constitucional, direito administrativo, informática, raciocínio lógico e o direito previdenciário. Acabou. Não tem nem redação. Tá? Esse cargo de técnico não tem nem redação. Então, assim, é mamão com açúcar. Só que além de a gente ter poucas disciplinas aqui, duas delas é o que realmente vai influenciar na tua aprovação. O que aprovou meus alunos no concurso passado. se você realmente for bem nessas duas disciplinas, praticamente você já está dentro do INSS. Quais são elas? Anota isso. Anota isso. É o português, é o português e o direito previdenciário. Ah, Fábio, eu não tenho que estudar as outras? Tem. Você tem que estudar as outras. Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho da teoria dos ovos de ouro. Mas essas duas são as disciplinas que, cara, você tem que massacrar essas duas disciplinas se você quer trabalhar no INSS. E por que que essas duas disciplinas, o português e o direito previdenciário, por que que elas realmente são importantes? Vamos pegar aqui o seguinte. Olha só, gente, preste atenção aqui. No português, nós temos aqui, eu vou pegar aqui pra gente, 15 questões. 15 questões. E temos 70 questões de direito previdenciário, isso que é a seguridade social. Então, essas 70 questões aqui, isso aqui já é mais da metade da prova, correto? Mais da metade da prova. Então, direito previdenciário aqui, né, seguridade social, e aí você já pega aqui português, direito constitucional e administrativo, mamão com açúcar, eu sou professor dessas disciplinas. Então, assim, é um concurso diferenciado no quesito, é um concurso fácil, concurso do INSS é um concurso fácil. Agora, o que que acontece? Acontece que tem muita gente que numa prova dessa aqui, fácil, com essa quantidade de disciplinas, tem que ter alguém ali ensinando a pessoa no como estudar. A pessoa, ela pode ter até estudado o edital todo dela, até porque é possível, são poucas disciplinas, mas a pessoa, quando vai fazer a prova, ela não acerta nem 50% do edital, da prova ali de acertos. E eu tenho certeza que tem gente aqui, quem aqui já se matou de estudar, foi fazer a prova, se arrebentou, mas por que que isso acontece? Porque você não sabe ainda como realmente estudar, você não sabe como memorizar os assuntos, como ter foco, como ter concentração, como estudar um assunto hoje e lembrar desse assunto lá no dia da prova. Porque estudar para um concurso público como esse do INSS INSS é isso, você tem que estudar o assunto hoje e lembrar desse assunto lá no dia da prova, porque se você não sabe fazer isso, não adianta, eu posso te entregar aqui todo o material do INSS, um monte de PDF, videoaula, tudo. Se você não sabe estudar, você não vai passar. Isso aqui é o grande erro de muita gente que compra uns cursos que tem de apostila. tem uns cursos de apostila, uns cursos de PDF que vendem por aí, você vai ver lá cursos de INSS, apostilas em PDF e tal, aí vai ter lá aula 1 de direito previdenciário, 800 páginas, aula 2 mais 500 páginas, aula 3 mais 800 páginas, você vai ver todas as disciplinas ali, tem umas milhares de páginas para você ter que estudar e você se perde, você fica perdido. Quem aqui já comprou curso de PDF, curso de apostila por aí, não soube estudar, não soube consumir esse material e você se sentiu perdido, acabou até desistindo. Então, isso acontece porque é o que eu chamo, as pessoas que não acertam nem 50% da prova, é o que eu chamo de concurseiro amador. São pessoas que estudam apenas quando o edital é publicado, são pessoas que se inscrevem em concurso. Quem aqui já fez isso, pessoal? Quem aqui já se inscreveu em concurso? Não estudou porra nenhuma, mas foi fazer a prova. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez isso? Então, cara, vai ter para o NSS esse concurso 2025, vai ter isso, vai ter gente que vai se inscrever, não vai estudar porra nenhuma, mas vai fazer a prova. É amador, não vai passar. Não sabe por onde começar, não sabe como organizar o que tem que fazer, o amador não sabe organizar o que tem que estudar e quando estudar, o amador estuda e esquece rápido os assuntos. Quem é concurseiro amador estuda um assunto hoje, amanhã já esqueceu. Mas por quê? O cara não sabe memorizar, ele não sabe aplicar técnicas de memorização. um outro ponto, não possui uma organização das revisões, não tem um plano de resolução de questões e o cara não vai passar. O que o cara que passa mesmo, o cara que realmente vai passar nesse concurso NSS 2025, ele é o que eu chamo de concurseiro profissional. É um cara que ele sabe exatamente qual a metodologia que as pessoas que passam nesses concursos, utilizaram e ele procura fazer o mesmo. Então, assim, como que as pessoas estudaram para um concurso da NSS? Quais as técnicas de memorização? Como que elas organizaram os assuntos? Como que elas memorizaram os assuntos? Como que elas organizavam um plano de estudos? Porque muitos de vocês acham que só passa em concurso quem passa o dia inteiro em casa estudando. Não. Passa em concurso pessoas como essas aqui que chegam em casa à noite ou pessoas que trabalham ali com o filho no colo. Essas aqui são pessoas que passam em concurso. São pessoas que estudam com o celular aqui. Estudam com o celular aqui. Com o celularzinho, com o filho no colo. Mas essas pessoas aqui, elas estão seguindo uma metodologia. Como, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês algumas das metodologias que é o que eu acredito. que se você realmente aprender a utilizar esses pontos aqui, você aprender isso aqui, abrir a tua mente para isso que eu vou te falar aqui agora, cara, vai por mim. Eu vou ver você comemorando a aprovação do INSS. E o primeiro ponto da minha metodologia, que é o que os meus alunos aprovados utilizam, é o que me fez ser, talvez, hoje um dos maiores professores para concursos do Brasil, é a teoria dos ovos de ouro. Fábio, o que é essa, o que são, o que é essa teoria dos ovos de ouro? São os assuntos mais importantes para a tua aprovação do INSS. Você não tem que estudar todo o edital, você tem que focar nos assuntos mais cobrados. O que não dá é para você misturar os assuntos mais cobrados, os menos cobrados, e você querer estudar tudo. Porque, para para pensar, uma pessoa que quer estudar todo o edital, ponto por ponto do edital, ela acaba perdendo tempo estudando assuntos que não era para ela estudar. Então, vamos dizer que tem um assunto que ele, você empacou naquele assunto, você, meu Deus, esse assunto aqui, ai meu Deus, aí você bota energia para aprender aquele assunto, você, nossa, esse assunto aqui é difícil, nossa, esse assunto aqui é complicado, e aí, você vai ver a estatística desse assunto, a recorrência, o peso dele, a incidência é muito baixa, não era nem para você ter perdido tempo. Então, eu chamo de teoria dos ovos de ouro, mas, na realidade, realidade, o que eu aplico para os meus alunos e por isso que eles têm um resultado muito, muito, muito poderoso, é o princípio do 80-20. 80% das questões que vão vir na tua prova do INSS, 80% das questões que vão vir na prova do INSS 2025, tá, na prova do INSS 2025, basta você estudar 20% do edital. Esses 20% que estatisticamente são os mais importantes, é o que você tem que focar. Então, por exemplo, pegando a última prova de 2021, pegando todas as últimas provas do INSS que já aconteceram, pegando as últimas provas da banca, que provavelmente vai ser o Sebráspio, a gente consegue ter, assim, certeiro, de forma certeira, quais são os assuntos que um aluno, um candidato, realmente vai estudar e o assunto vai cair na prova. Isso aqui, gente, essa imagem, eu gosto muito de colocar, porque ela demonstra uma pessoa que está desamparada, ela está sozinha, sem metodologia, ela quer aqui, essa pessoa aqui, ela quer estudar todo o edital, ponto por ponto. E é aqui que está a grande sacada, essa pessoa não vai passar. Quem realmente passa são as pessoas que estudam realmente os assuntos mais cobrados. Ai, Fábio, mas, você está falando, eu quero é ver com os próprios olhos quais são esses assuntos mais cobrados. Beleza, eu vou te mostrar aqui um pouco desses assuntos ovos de ouro já focando o concurso do NSS 2025, tá? Presta bastante atenção aqui. Isso aqui é português. Isso aqui é português. De português, pegando as últimas provas do NSS, nós temos aqui, ó, interpretação de texto 37%, reescrita de frases, aí a gente tem aqui, ó, pontuação, semântica, vejam que esses assuntos aqui são os mais importantes. A gente vai aqui, ó, até classe de palavras, classe de palavras. Quando a gente vai aqui pra outros assuntos aqui embaixo, perceba que, cara, tem assuntos aqui que a incidência é muito baixa, muito baixa. Então, ai, Fábio, não é pra estudar os outros assuntos, você pode até estudar os demais assuntos, mas tem que começar a estudar pelos assuntos ouro, tem que começar a estudar pelos assuntos mais cobrados, porque no edital ali, quando tem ali o edital, tem lá o tópico 1 até o tópico 15, por exemplo, né? Quando você vai ver os assuntos mais cobrados, às vezes, os assuntos ouro de ouro não estão lá no começo, estão lá no final do conteúdo programático. E, às vezes, o aluno, o candidato, nem dá tempo de ele chegar nesses últimos assuntos e são justamente esses últimos assuntos que são os mais cobrados. Então, assim, na realidade, aqueles tópicos que estão lá no conteúdo programático, do 1 até o 10, do 1 até o 15, ali, cara, é pra te esquecer aquela numeração. Não é pra você querer estudar riscando o edital ali. Esse tópico 1 aqui é o mais importante, que o tópico 2 eu vou estudar, o tópico 3, o tópico 4, não, não é assim. Eu tenho aqui legislação de trânsito. Isso aqui eu tenho de todas as disciplinas, né? É constitucional, o administrativo, o raciocínio lógico, todas as disciplinas aqui eu tenho aqui uma coisa até muito mais aprofundada, tá? Que eu apresento pra quem estuda comigo na minha mentoria, tudinho. Mas aqui, por exemplo, é legislação de legislação previdenciária. Isso aqui, do último concurso, isso aqui, cara, isso aqui é muito poderoso, muito poderoso. esses assuntos aqui estatisticamente são os assuntos que se você realmente estudar nas 70 questões ali de direito previdenciário, provavelmente ali você vai acertar umas 60 e olhe lá de você acertar as 70. Porque você, de todo o conteúdo programático de direito previdenciário, que é a Seguridade Social, você vai focar nos assuntos realmente mais cobrados. e aí que vem o poder da coisa. Ai, Fábio, me ajuda! Olha só, gente, não é só os assuntos ovos de novo. Você precisa também, e aqui vem uma coisa que é o que vocês falam muito, que não tem tempo pra estudar. Ai, eu não tenho tempo pra estudar. Na realidade, o que falta pra você é você ter ajuda pra montar um plano de estudos. Plano de estudos é conciliar a tua vida com os estudos. Vocês trabalham, vocês têm uma rotina de vida. Então, você precisa chegar em casa pra estudar, por exemplo, você vai tomar um banho, vai jantar, você não tem que ficar o que eu estudo hoje, qual a disciplina, qual o assunto, não. Você já tem que ter alguém montando pra você, olha, hoje você vai chegar do trabalho, vai tomar um banho, vai almoçar, e você vai estudar aqui português e direito previdenciário. Amanhã você vai estudar raciocínio lógico e direito previdenciário. Depois de amanhã, tal coisa, direito previdenciário. Então, você já tem que ter um plano de estudos. Então, o que que você precisa? O que que você precisa? Depois eu vou até falar um pouco mais como é que você pode aprofundar isso aqui um pouco melhor, tá? Você precisa ter alguém ali onde você vai dizer a quantidade de horas que você vai estudar. Ah, eu vou estudar duas horas. Beleza. Todo dia, domingo eu vou descansar. Beleza. depois que você diz quantas horas você vai estudar, alguém tem que montar pra você um plano de estudo já com os assuntos ovos de ouro. Deu pra entender? Os assuntos ovos de ouro são os assuntos mais cobrados. Eles têm que entrar num plano de estudos pra você passar por todas as disciplinas, você esgotar esses assuntos ovos de ouro ao longo da tua preparação. Deu pra entender um pouco isso? Ai, nossa, Fábio, calma, calma que eu vou te ajudar. Calma que eu vou te ajudar, tá? Eu só quero que você entenda o que você precisa. Qual é a metodologia dos aprovados nesses concursos INSS? Entendeu ovos de ouro? São os assuntos mais cobrados estatisticamente. Pegue esses assuntos de acordo com o teu tempo livre. Cada um de vocês tem um tempo livre por dia uma hora, duas horas, três horas. Quantas horas você tem de tempo livre? Então, depois que você tem essa quantidade de horas de tempo livre, você vai realmente ter que passar por esses assuntos dia a dia da semana. Você tem que ter um plano de estudo semanal. E, pra finalizar, esse plano de estudos que você vai seguir, você tem que seguir não na toida da tua cabeça. Você tem que seguir o plano de estudos aplicando técnicas de concentração e técnicas de foco, porque só isso aí vai te dar a memorização. Fábio, como é que eu faço pra memorizar mais as coisas? Se você estuda com concentração e foco. E aí, existe aqui técnicas que fazem parte da minha metodologia, Tô dando aqui umas partes pra você do ciclo inevitável, onde você vai estudar, você vai revisar, você vai fazer questões e, à medida que você vai passando por cada um desses passos aqui, você vai aplicando as técnicas, né? Fichário, Pomodoro, P-Foco, cada, isso aqui são técnicas de memorização, técnicas de foco, de concentração que meus alunos têm acesso. O que eu quero fazer aqui pra você é o seguinte, cara, pode parecer isso aqui muito complicado, essa metodologia, mas eu garanto pra você, não é. É mais fácil do que você imagina. O que realmente você precisa pra trabalhar aqui no INSS, pra realmente você conquistar a tua aprovação no INSS, não é já adquirir um material, ah, eu quero, ah, Fábio, eu quero entrar na tua mentoria, eu quero já ter um material, eu quero, cara, pode ser bem sincero, o que você precisa agora, nesse momento que você tá aqui comigo, começando do zero esse projeto, você precisa aprender a estudar, você precisa aprender a estudar. Então, não cai na besteira de querer já, ah, eu vou adquirir material por ali, vou comprar e não sei o que, calma. Que tal você primeiro aprender a estudar, depois que você passar por essa fase, aí você adquire um material, pra você já realmente aplicar aquilo que você acabou de aprender. Então, eu tenho aqui pra você, pra você aprender aprender a estudar, tá, eu tenho pra você aqui, o que eu chamo de guia para iniciantes INSS. É um curso, tá, que é justamente pra quem vai começar do zero. Você vai começar do zero esse projeto INSS? Porque, se a resposta for sim, esse meu curso, chamado guia para iniciantes INSS, ele é pra você. eu já tenho várias pessoas que passaram por esse guia, primeiro passaram por esse guia, depois entraram em algum outro curso, alguma outra mentoria e conquistaram a aprovação do INSS. Então, praticamente todo mundo que conquistou a aprovação, cara, passou aqui pelo guia. Mas, Fábio, o que é esse guia? O que tem nesse guia? Tem as aulas lá de direito previdenciário e de português? Não. Lembra o que eu te falei? Primeiro, temos que aprender a estudar. não queira atropelar aquele processo. Primeira coisa que no nosso curso aqui no guia para iniciantes que você vai aprender, a gente vai analisar todo o edital do INSS, uma análise detalhada. Eu vou passar muito mais informações pra vocês do edital, como é a prova, como realmente você vai fazer a prova, tudo isso você vai ter nessa primeira fase. A gente vai fazer uma análise detalhada do edital e da prova da INSS. É pra você entender quanto tempo de prova, tudinho. Depois, você vai ter uma aula nesse nosso guia, uma aula ponto por ponto quais são realmente os assuntos dos ovos de ouro. Sabe? Lá, direito administrativo, atos administrativos, lá no direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, inciso tal, inciso tal, direito previdenciário, tal, 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 tal. Então, lá você vai ter exatamente todos os assuntos ovos de ouro que a gente vai conversar e vou passar esses assuntos pra você. Também, nesse curso, nesse guia, você vai ter um plano de estudos onde você vai aprender a fazer um plano de estudos. Você vai ter realmente a possibilidade de montar um plano de estudos ali, de organizar ali a tua agenda semanal. E o quarto ponto são técnicas de memorização. Eu vou ensinar duas técnicas de memorização, que são as mais utilizadas pelos meus alunos aprovados, que é a técnica de mapas mentais e a técnica bomba atômica. Fábio, que técnica é essa bomba atômica? É uma técnica que você vai memorizar toda a legislação de direito previdenciário, o código previdenciário, de uma forma de áudios. Você vai gravar áudios ali. Cara, você vai gostar muito dessa técnica. Essa técnica, a bomba atômica aqui, ela realmente é responsável pela aprovação de muitos dos meus alunos nos concursos públicos, no último concurso público do INSS. Então, assim, esses quatro pontos, eu não tenho dúvida nenhuma, vão te colocá-la no INSS se você aplicar isso aqui dentro dos teus estudos. Se a gente somar tudo que tem aqui em cada um desses quatro módulos que você vai ter dentro do nosso curso aqui, do Guia para Iniciantes, tudo sobre o concurso do INSS, você vai aprender sobre a teoria dos assuntos do Ouro, como montar um plano de estudos e as técnicas de memorização e de foco que você vai aprender. Se a gente somar tudo, vai dar o valor aqui de cinco mil, de oitocentos e trinta reais. Oitocentos. Nossa, Fábio, tudo isso? Calma, filho, já estou dizendo quanto é que custaria. Eu não estou dizendo que você vai pagar num curso aqui desses oitocentos e trinta reais. Eu vou fazer uma condição aqui, tá? Exclusiva para vocês que estão participando aqui dessa minha live e que estão já tomando a decisão de fazer parte do INSS, tá? Para você fazer parte, isso aqui é uma coisa de pai, hein? Uma coisa de pai, hein? Para você fazer parte do nosso Guia para Iniciantes INSS, Basta você investir, Basta você investir, em vez de você investir oitocentos e trinta, Basta você investir, gente, é isso, olha isso aqui, né? Nove reais e setenta e nove centavos. O que, Fábio? Doze reais, doze de nove reais e setenta e nove centavos, ou à vista, noventa e sete reais, né? Você pode parcelar aqui, doze de nove reais e setenta e nove centavos, ou à vista, para você participar desse curso aqui de para Iniciantes INSS, de como estudar. Cara, uma coisa de pai, não é verdade? O Bafo é o seguinte, a gente vai abrir matrículas lá no grupo, tá? Que você faz parte, nosso grupo aqui do WhatsApp, tá? A minha equipe já está colocando o link lá no grupo do WhatsApp, então vai lá no grupo, entra no grupo, minha equipe está colocando lá o link, e o Bafo é o seguinte, você entra lá no nosso guia para Iniciantes, tá? Faz a tua matrícula, você tem sete dias para, inclusive, pedir o cancelamento. Ai, Fábio, eu achei esse teu curso uma merda, eu, não me ajudou em nada. Cara, eu confio tanto nesse nosso guia para Iniciantes INSS, que se você não gostar, eu devolvo cem por cento de meu dinheiro. Você pagou lá nove reais e setenta e nove centavos, né? Eu devolvo teu dinheiro, eu devolvo teu dinheiro, tá? Então, assim, cem por cento. Ah, Fábio, eu baixei lá os materiais, aprendi um monte de coisa, você não vai cobrar nada por esse fim, sete dias, se você quiser cancelar, eu cancelo. Então, não tem risco nenhum, não tem nada a perder, não tem nada a perder. Corre lá no grupo do INSS, no WhatsApp, que você faz parte, e faz agora mesmo a tua matrícula no Guia para Iniciantes INSS, tá? Espero aqui, estar cumprindo o meu propósito de vida, de ajudar você a mudar a tua vida, assim como um concurso público ajudou a minha, me tirou de uma vida onde eu vendia flor e sinal de trânsito, e hoje eu sou concursado graças a realmente ter tomado essa decisão de estudar para concurso público. E se você tomou essa decisão, eu quero te ajudar a estudar de verdade. Então, corre lá no grupo, vem para dentro do Guia, e que eu já estou te esperando lá para te ensinar como estudar. E, gente, meu muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí